E aí galera, eu voltei com vocês aqui Olha aí, galera, nós vamos pegar minha bike ali E aí vamos Nossa, sei lá, no vídeo Quer ver no canal, deixa o like E compartilha o vídeo Minha bike nova, né? Só tá caindo a meia corrente Tudo de boa aí, ó Comprou até um babuzinho Vou andar com ela aqui Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo De futebol Só que eu treino, como é que eu treino, tá ligado? Como é que é meu treino de dia, entendeu? Como é que é meu treino, tá? Eu vou mostrar pra vocês Ó Ó, galerinha Eu também vou Vou fazer a parte 2, né? Daquele vídeo lá De eu dando grau agora Hoje, hoje, daqui a pouco Ó, fazer agora A parte 2 A parte 2 que eu livi Tá ligado Agora Vou fazer a parte 2 que eu livi Vou tirar esse celular aqui Da capinha Da capinha A gente tem um negócio aqui, galerinha Ó, galerinha Eu vou gravar pra vocês Eu andando de baixo aqui Deixa eu só colocar meu negócio aqui E vou Colocar Colocar com a meca do grau, entendeu? Colocar aqui, ó Tá vendo aí, galerinha? Pronto, vamos lá Vou pegar aqui minha baixa Ó, galerinha Vou pegar o papelão pra usar o chão O chão Ai, isso é ruim demais Nossa, tá ruim Esse papelão Galerinha, olha aqui Pra prender, né? A gente vai ficar mais Ó Chavoso Chavoso Agora, galerinha Eu vou lutar Aqui dentro de casa Galerinha do céu, a gente é 24, né? Véspera de Natal, né? Daí Vamos fazer uma festão, né? Com o cara Uma virada aqui Uma virada aqui Uma virada aqui Galerinha Vou dar um grauzão Top, filho Daqui a pouco eu vou gravando Vou dar um grau Um, vou lutar Seu Treinado Tchucam o outro O de brilho O de brilho Tá liberto? O de brilho Tchucam o de brilho Vai ter Senhor irmão Fala vou dar um pedaço台 Cato Não, daqui tem 3 pouques Eu não sei ou não ui cara Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.